Salve, moças e moças! Tô aqui começando mais um vídeo! Tchau! Mano, já deixa o like aí e me siga no Instagram onde eu posto fotos maneiras como esta daqui, velho. E sei que postando enquetes de status para o seu máximo entretenimento. E, mano... E, mano, você que já viu o título, hoje o vídeo é de histórias bizarras da minha escola. Tipo, postei enquetes lá e pedi para que vocês mandassem histórias da sua escola, tipo, com ninguém comer. Mas isso não veio ao caso. Não consegui juntar umas histórias aqui, mano, muito bizarras, velho. Bora para o vídeo, mano. Ih, peraí, eu não tenho uma vinheta, velho. Calma aí, que eu vou providenciar uma vinheta rapidão aqui. Tomar uma vinheta aqui e dar uma hidratada naquele naipe. Abertura fora. Aí, mano, nesse dia, velho, hoje eu tava uma bosta, mano. Mas eu tava uma bosta, sabe? Então, tava assim a escola, velho. Aí, tipo, não tinha nada rolando, velho. Aí que é a primeira aula, passou lição e tal. Quando chegou na segunda aula, velho. O moleque chegou assim e falou, mano, é uma vaga, velho. O professor logo desmaiou, caiu, quebrou a cabeça, morreu, fui por... Fui por citar, mano. Se faz morrer, morrer. Aí todo mundo já comemora, tá ligado? Porque, tipo, foda-se. O professor morreu, mas a gente só quer aula vaga. Aí foi nisso, mano. Aí todo mundo desceu lá embaixo. Eu tinha doida, mano. Tipo, eu tava assim... Eu tava lá de canto. Mano, velho. Não, olha o estado, velho. Olha como... Nossa, mano. Ai, ai, né, mano. Tô aqui sem fazer nada, velho. Será que não tem alguma coisa no meu bolso, mano? Peraí. Ih, rapaz. Doi real. Pega o meu guio lá. Pegar várias magias. Aí, beleza. Tava lá eu comprando um barneiro. Comprei umas 10 balas assim, sei lá. E eu estou andando. Aí já vamo lá pedir. Ou dá uma bala aí. Ou vai se fuder, mano. Você não tem dinheiro não. Ou vai trabalhar, mano. Ou vai trabalhar, pô. Aí, beleza, né, mano. Aí logo que ele já pegou a bala e foi embora. Aí eu pensei, mano. Eu tenho plano. Porque realmente só tem planos ótimos, né. Aí eu pensei, mano. Se eu fizer tipo uma... Uma... Uma gincana. Para ver quem consegue pegar a bala, mano. Eu já juntei uma galerinha ali. Venham. Venham todos. Vamos aqui para uma gincana muito maneira. E o primeiro será 10 balas. E falei, ó. Que consigo correr daquela parede para outra parede ali. E voltar aqui de novo em 30 segundos, mano. Vai ganhar 5 balas. Os moleques tudo na empolgação já, né, velho. Os moleques já ficam na posição. Já falei, vai. Prepara pra correr, hein. 3... 2... E 1... Aí os moleques corria. Aí saíram correndo, velho. Aí os caras iam lá, batiam no portão e voltavam. Tipo, chegavam, batiam na parede e voltavam. Aí os moleques chegam. Não, dá a bala aí, pô. Aí o cara, não, pô. Que isso, mano. Não, velho. Mais uma vez. Só pra garantir. Aí nisso chegou um monte. Umas 10 pessoas a mais, mano. Aí os moleques vai tudo preparado lá. Aí eu falei, vai. Nessa hora que saiu, mano. Os cara começou a correr. Aí o dano de data. Os moleques botam trouxa querendo ganhar bala. Nem comprei bala, velho. Aí beleza. Quando os moleques estavam chegando lá, velho. Do nada eu escutei um TRÁ, velho. Agora tá, pô, mano. Que friso, velho. Nossa, mano. Quando a gente fala no portão, velho. Eu só vejo uma mina assim, estirada no chão com uma poça de sangue. E o celular caindo pro lado. E tá, pô. A manhã logo morreu, velho. Aí a mina ali caída, mano. Aí quando eu olho assim, a professora chega. Puxa o braço dela assim, mano. E vira. Quando eu vi, mano. Um corte de 5 metros no braço dela, velho. Aí eu logo olho pro portão assim. O vidro todo quebrado assim, do portão. Nossa, mano. Na hora eu fiquei em choque, velho. Tipo. Eu nunca vi um acidente assim, real assim. Tipo. Um filme, essas coisas. Mas ali era ao vivo, velho. Aí, mano. Ela tava com o braço sangrando, mano. Segurando assim. Viu, assistia. Viu. Todo mundo a ajudar ela, né, mano. Aí ela foi pra lá, mano. Só tava falando. Não fala pra minha mãe. Não fala pra minha mãe. Mas tipo. Como você não vai falar pra mãe dela que sua filha cortou o braço de 5 metros pra perder o braço? Fora, velho. E mesmo assim, mano. Os moleques ainda chegou. Tipo. O cara não foi pro canto assim na hora, velho. Mas depois que acabou a aula, todo mundo voltou pra sala, mano. Os moleques já chegou. Pô. Eu ganhei a corrida aí, mano. Não dá bala, velho. Não dá. Não. É. Aí foi só isso, mano. Esse foi um dia. Porque tipo, mano. É uma parada completamente aleatória, velho. Tipo. Sei o que aconteceu. Algo disso, mano. Comenta aí pra mim. Fazer tipo, sei lá. Uma parte 2 ou algo do tipo, mano. Aí, mano. Outro dia, né, velho. Eu indo pra escola suave, de boa. Quando. Aí o moleque chegou lá em mim, mano. E falou. Parça. Tem uma mina. Uma amiga minha querendo ficar com você, velho. E eu nozo, mano. E eu nozo, mano. Também, né, mano. Esse poço de mau caminho aqui, né. Aí as minas, eu já fiquei. Aí ele falou. Mano. No intervalo, eu vou falar com ela. E você vai lá nela. Aí eu. Pode ir pra mano. Pode ir pra. Aí eu fui lá pra sala. Cheguei lá, mano. Aí passou a primeira aula, tudo. Quando chegou a segunda aula, mano. Eu olhei lá pra trás assim, né, mano. Aí eu. Eu cheguei. Então eu xingando ali. Vai, vai, sai de novo. Aí xingou a garota. Aí, mano. O cara foi lá e xingou a mina, velho. Aí eu olhei assim, mano. O cara lá pegou a mesa, velho. Ele voltou assim pra atacar na cara dela. Aí chegou o jovem professor. Todo mundo, mano. Começou a segurar ele. Ele foi lá pra diretoria, mano. Eu acho que sei lá. Tava drogado, alguma coisa, mano. Aí beleza. Passou um tempo, tudo. Deu hora do intervalo. Aí chegando lá, eu fui atrás do cara, mano. Aí passa, 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 passa. Mano, cadê a minha nave? Bora, bora, bora. Beleza, pô. Aí, ô, Vanessa. O moleque aqui, ó, tá querendo você, hein. Ó, esse aqui, ó. Esse do zói gigante aqui, ó. Do narigão aí, ó. Esse moleque aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pô. Ai, não sei. Que? Tá bom, vai. Vamos lá, vamos lá. Ah, oi. Você é o Rafael? Ah, oi. É... É... Você é a Vanessa? Sim, maneiro, maneiro. Mas... É... E aí? Gosta de beber água? Ah, às vezes beber água é bom, né? Parece que vai chover, né? Ah, não sei. Acho que tá... Tá só, né? Acho que vai chover, não. Eu tenho que falar alguma coisa, mano. O que eu falei? Aí se ela for do FBI real, mano, mano, assim, e for me pegar, mano, assim, ela já me iludindo pra quando falar que é FBI... Você não vai falar mais nada, não? Eu, hein? Menino estranho. E, mano, tipo, na hora, velho, eu travei, mano. Eu não conseguia falar nada, velho. Porque, tipo, eu não conseguia puxar assunto, eu não sei. Eu não sabia falar nada, mano. Aí a menina, assim, primeiro, tipo, foi embora, velho. Eu fiquei totalmente na bad, velho. Sempre que tinha alguém dos meus amigos ou eu mesmo desenrolado, assim, com uma garota, velho, os malucos já formavam um plano totalmente minaborante. Tipo... Nossa, mano, qual que é o nome daquele desenho lá, velho? O Coyote? O Coyote e o Papa... É, o Coyote e o Papalhego, eu acho. Ou então o Blanc da Mônica, ou qualquer coisa assim. Você entendeu? Planejava assim, velho. Aham, aham, sim. Eu estou vendo aqui. Então, Roberto, tipo, quando você foi falar com ela, velho, você não devia ter chamado ela de... de obesa, né, velho? Porque acho que ninguém gosta de ser chamado de obesa. Então, você devia ter falado, ah, você é muito linda com esse excesso de gostosura. Eu acho que seria mais bem encaixado, não é mesmo? Mudar isso daqui para... Você é um burro retardado. Acho que assim funciona melhor. E você, Claudio? Ah, ah, sim, não. Você quase chegou na garota, quase. Só não conseguiu, né? Ó, quando ela falar que você parece um chupa cabra, fala que você é uma cabra. E agora, bora botar esse plano em prática. Beleza, Robertinho do Grau. Ó, eu vou ir lá agora, mano. Eu vou fazer igual você planejou e vamos ver se vai dar certo, velho. Então, garota, você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Nossa, mano. Ah, esse cara, velho. Robertinho do Grau, mano. Nossa, você está fechado. Essa já é a oitava mina que eu chego e eu não consigo, velho. Ah, cara, eu não consigo chegar aqui, velho. Eu vou morrer sozinho, velho. Ah, ninguém me quer. Ah, por quê? Por quê, vida? Por quê? Um ano se passaste. Você já deve ganhar mais de 5 mil. Muitos horas. Muitas alegrias também. Mas muitas tristezas. Por isto, com Tristes ficaremos. E este jogo entra na nossa mente. Te deixa triste. Mas agora, tu terá mudar. Este jogo do amor te deixa pra baixo. Triste. Mas agora, tudo mudará. Tudo mudará. Mesmo tomando formas. Mesmo tomando tabaralará. Pois, este jogo quem vencerá... É você. Isso mesmo, cara Isso, eu consigo Eu consigo Eu consigo Ai, sua morena Chega aí Mano, e nessa parada de ficar dando coragem nos moleques Eu não vou fazer aquela da maluquice, velho Que tipo, dá pra fazer outro vídeo só disso, velho E mano, essas daqui foram as histórias bizarras da minha escola, velho Tem muita coisa aí que dá pra falar, velho Se você quer uma parte 2, se você tem ideia Se você tem alguma história que aconteceu na sua escola Se você quer falar que eu conte aqui, mano E assiste esse vídeo aqui Ou então se inscreve no nosso canal, velho E valeu, mano, vocês são fodas, mano Realmente, velho Valeu, falou e fui